Música Olá, seja bem-vindo! Uma alegria estarmos iniciando o nosso Encontro Musical com Jesus O programa que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã Pelo canal do Youtube da TV A Caminho da Luz E no dia 26 de julho nós vamos ter a nossa live Também pelo canal do Youtube da TV A Caminho da Luz E você já pode participar fazendo a sua doação Porque a renda arrecadada irá ajudar as obras do Núcleo Espírita Chico Xavier Da cidade de Itapira em São Paulo É uma instituição muito bonita Que realiza um trabalho social maravilhoso Então você pode participar fazendo a sua doação Através da conta que está aparecendo no seu vídeo Você doa qualquer valor e você vai estar concorrendo A um violão exclusivo da minha coleção Autografado por mim Que nós vamos sortear no dia da live Para todo mundo que fizer a sua contribuição para a nossa live Você faz a contribuição Fotografa o recibo Manda para o meu WhatsApp Que está marcado aí também no seu vídeo Para que a gente já vá catalogando todo mundo que está participando Para sortear esse violão com muito carinho no dia da live E nós vamos ter também outros sorteios Então vale a pena você participar São alguns brindes surpresas que vão acontecer no dia da live Eu conto com você 26 de julho às 18 horas Horário de Brasília Canal do Youtube da TV A Caminha da Luz Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição no canal da TV A Caminha da Luz Faça hoje mesmo Inscreva-se no canal do Youtube da TV Aproveite e se inscreva também no meu canal A nossa live não vai ao ar pelo meu canal Porque eu ainda estou começando Ainda tenho poucos inscritos Mas quem sabe até lá Se a gente conseguir um número razoável Dê certo, né? Para também transmitir pelo canal do Vansan É Vansan Costa Você procura lá no Youtube Vansan Costa E faça também a sua inscrição Do nosso canal Também quero te lembrar Desse trabalho que eu venho realizando Que está sendo um sucesso As pessoas estão ficando muito felizes Porque eu estou fazendo homenagens através do WhatsApp Você escolhe uma música Aquela que toca o seu coração Ou de quem você quer homenagear E eu vou gravar um vídeo Eu gravo um vídeo Exclusivo para a pessoa Com uma mensagem especial E mando para você ou para ela Diretamente pelo WhatsApp Então entre em contato comigo Também pelo meu WhatsApp Que aí está aparecendo Para que a gente possa conversar sobre isso É um trabalho profissional que eu faço Mas vale a pena Muita gente está ficando muito feliz Nesses dias recebendo essa homenagem E também pelo meu WhatsApp Que aparece aí no seu vídeo Você pode me contratar Para a sua cerimônia de casamento Para cerimônias em gerais Inclusive como celebrante dos casamentos Como cerimonialista Eu estou à sua disposição E você empresário Pode me levar Para fazer uma palestra motivacional Assim como eu faço aqui Com meu violão Cantando e falando Na sua empresa E olha Uma oportunidade muito boa Na nossa live Se você quiser colocar a sua empresa Divulgar a sua empresa Na nossa live Seja um dos nossos patrocinadores Entre em contato comigo Vamos conversar sobre isso Então vamos elevar o pensamento A Deus nosso Pai A Jesus nosso Mestre Em agradecimento Por esses momentos que aqui passaremos Rogando ao Senhor Que abençoe Esse nosso encontro musical Que esse nosso encontro musical com Jesus Possa abençoar a nossa casa A nossa família Os nossos familiares Graças a Deus Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também o seresteiro Para conversar com elas Fez a lua que protei A minha estrada de sorrisos E a serpente que expulsou Mais de um milhão do paraíso Foi Deus Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade Num momento de carinho Fez até o anônimo A todos os afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram descobridos Foi Deus que fez o vento Que só pros teus cabelos Foi Deus que fez o ovário Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão Planchente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade Fez nascer a eternidade Num momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus que só pros teus cabelos Foi Deus que fez o ovário Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite O violão Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez você E você já parou pra pensar Que você é uma obra divina? Que é uma criatura de Deus? Muitas vezes a gente fica tão envolvido Na vida da vida Nos entregamos a rotina monótona dos dias A gente vai se acostumando Com muita coisa que não nos faz bem E se esquece De que é uma criatura de Deus Criada para o amor Deus que nos abençoa Com o dom da vida Com a encarnação presente Num corpo perfeito E não estamos falando De estética De beleza física Porque afinal Isso é relativo Muitas vezes o que é Bonito pra mim Talvez não seja Tão bonito assim pra você Mas eu falo sim Da perfeição do nosso corpo Como instrumento de evolução Na terra Em que cada órgão Cada membro Cada articulação Tem funções específicas E às vezes múltiplas Na preservação e continuidade Da vida Mas além do físico Do que podemos medir Pesar Tatear Há outras características Ainda mais impressionantes Ante a nossa perfeição A perfeição dos sentidos O pensamento A mente O extrasensorial A alma Que é o espírito Enquanto encarnado Em tudo isso Podemos sentir A perfeição divina E o seu amor por nós Que se manifesta Em cada pequeno detalhe Da nossa existência Tenhamos então O hábito De agradecer De olhar para nós Com muito mais gratidão Olhar a nossa vida Os nossos dias Não permitir Que a rotina monótona Tome conta de nós Mas fazemos De cada dia O que ele realmente é Um dia especial Na nossa existência Agradeçamos A Deus A vida Por tudo Por tudo O que Nos dá Pelo ar Pelo ar Pelo céu A água A água E o vento A terra O sol E o mar A água 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 A vida abençoa Agradecer sempre Quando a gente agradece O nosso pensamento se movimenta Em direção ao que há de mais sublime Sabemos que nosso pensamento é poderoso Pois com a mente Criamos quadros Que muitas vezes ganham vida E compõem o ambiente em que vivemos Estabelecendo relações e conexões Com seres e criaturas e mentes afins Que conduzem a vida de acordo com Nossas preferências e afinidades Daí a advertência profilática de Jesus Vigiai E orai Vigia o que pensas Observa o que te compras Cuida para que a gratidão esteja presente em teu coração Afasta de ti os lamentos e o pessimismo Mantém a mente elevada Pensa em Jesus Todos os dias Ainda que um pouquinho Porque ele é o caminho Que nos religa a Deus E estaremos conectados Com todos os pensamentos de paz De amor De otimismo A toda uma plena de espíritos elevados Servidores de Jesus Obreiros do amor A transformação Que tanto queremos e necessitamos Começa dentro de nós E se expande a todo o universo Sejamos dentro das nossas possibilidades Da nossa pequenez ainda Da nossa incapacidade de compreender plenamente o amor de Deus Sejamos obreiros Trabalhadores do Cristo Queremos a paz semeirar E não mais a guerra Em toda parte ouvi alegre canção Os corações se unindo em clima de festa Por não haver inimigos apenas irmãos Seremos soldados do Cristo Empunhando as armas da compreensão Sabendo que a guerra se vence com amor E também com perdão Se desejamos a terra Poder transformar Num mundo melhor Cientes que a vida é tesouro bendito Dádiva maior Buscando em Deus Nossa força Será imbatível Conquistadores Remidos Na mesma Benção Levando as mensagens A paz do Cristo A paz que encerra Toda a riqueza Que um homem Consegue almejar Venha juntar Venha juntar Se a luta Unindo de luz O seu coração Seguindo o exemplo Do irmão peregrino Da árdua missão Reavivando a lembrança Dos ensinamentos Pregados com a dor Descrevendo o mundo existente No além Onde habita o amor 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 Venha juntar-se A luta Unindo de luz O seu coração Seguindo o exemplo Do irmão peregrino Da árdua missão Reavivando a lembrança Dos ensinamentos Pregados com a dor Descrevendo o mundo existente No além Onde habita o amor 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 O amor, o amor que movimenta a vida, que nasce da alma e se materializa na ação. É muito mais que um sentimento abstrato, é a sublimação de todos os sentimentos. É o amor da mãe que envolve a criança que acaba de chegar, representando a ela, no carinho, no aconchego, a presença de Deus. É como se Deus nos desse as boas-vindas à nossa encarnação logo que chegamos. É o amor que nos faz, acordados, esperarmos a volta do filho. É o amor que nos mantém em vigília, na busca do alívio às dores dos que sofrem. É o amor que socorre os aflitos pela força do abraço, do sorriso. É o amor que alimenta os famintos, que estende as mãos, que agasalha o corpo no frio da solidão. Que transforma os laços de ódio, muitas vezes seculares, em trabalho bendito, conjunto de redenção, dos compromissos de nós mesmos. O amor, o amor de Jesus que nos inspira e nos mostra a direção. A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do meu Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre O meu caminho é do Mestre A Deus eu entreguei o barco do meu ser E entrei no mar afora Para longe eu naveguei Para longe eu naveguei Meu coração é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança 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 é do Mestre O meu caminho é do Mestre Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Jesus, então não tema, prossegue, serve, auxilia, ama, perdoa, você não está sozinho. Se algum dia você se sentir cansado de tudo, sem vontade de acreditar na vida e no amor, não tema, não se desespere, pense no futuro, não queira jamais desistir num momento de dor. Se algum dia o fardo da vida for muito pesado, e não estiver do seu lado alguém pra lhe ajudar, não se esqueça que um jovem um dia foi crucificado, e na cruz ele foi condenado pra nos libertar. Não se deixe vencer pelo medo, ninguém está sozinho. Acorde pra vida, é hora de recomeçar. Há sempre uma luz que nos mostra um novo caminho. Aceita Jesus, ele quer sua vida mudar. Não se deixe vencer pelo medo, ninguém está sozinho. Acorde pra vida, é hora de recomeçar. Há sempre uma luz que nos mostra um novo caminho. Há sempre uma luz que nos mostra um novo caminho. Aceita Jesus, ele quer sua vida mudar. Se algum dia você se cansar das coisas do mundo, E não encontrar o caminho da vida e do amor. Confie naquele que tem o amor mais profundo. Recorre a Jesus, nosso amigo, nas horas de dor. Não se deixe vencer pelo medo, ninguém está sozinho. Acorde pra vida, é hora de recomeçar. Há sempre uma luz que nos mostra um novo caminho. Aceita Jesus, ele quer sua vida mudar. E assim, agradeção. Eu te desejo paz, te desejo harmonia. Te desejo amor, te desejo alegria. Que as melhores inspirações povoem os teus dias. E que encontrem ressonância no teu coração. Que os dias sejam abençoados. As noites de refazimento e de paz. Uma semana de grandes conquistas e reflexões. Inspirações divinas se derramem sobre ti. E bênçãos celestiais recaiam em teus caminhos. Que os bons ventos sobrem pelas tuas costas. Que os bons ventos sobrem pelas tuas costas. Te trazendo forças. Te trazendo forças. Te levanto avante. Te levanto avante. Que sempre em teu rosto. Haja sol brilhante. Haja sol brilhante. Clareando os teus passos. Em luz de esperança. Que a chuva caia em teu rosto. Paz, vida e alegria traga. Paz, vida e alegria traga. E até que nos fechamos. Que o Deus bondoso tenha em tuas mãos. Que a chuva caia em teu rosto. Paz, vida e alegria traga. Paz, vida e alegria traga. E até que nos fechamos. Que o Deus bondoso tenha em suas mãos. Muito obrigado pelo carinho da sua presença. Até domingo que vem. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.